Música Vamos lá então pessoal a quinta aula do meu curso grátis sobre a Deriv.com e nessa aula eu vou abordar o assunto de como que você vai utilizar um bot diretamente no seu celular tanto na Binary quanto na Deriv.com É um assunto que tem cada vez mais o pessoal perguntado nos comentários, mandado via e-mail e depois que eu criei a TraderBotsClub tem ainda mais incidência essas perguntas Achei interessante gravar todo um passo a passo para que vocês repitam aí no celular de vocês e consigam efetuar seus trades, beleza? O que eu vou fazer primeiro aqui pessoal? Eu vou fazer o passo a passo no computador e depois repetir a mesma coisa no celular para que fique bem claro aí para vocês Primeiro de tudo pessoal, eu estou aqui na TraderBotsClub que é onde eu faço a liberação dos robôs Vou efetuar o meu login, vou entrar aqui Vou fazer tudo isso pelo celular também Já estou aqui, vou no robôs de operação Bots Binary Deriv Toda vez que eu faço uma liberação de robô on day trade eu sempre faço esse passo a passo Vou fazer o download do Bot Binary Deriv RSI 2 Vou clicar em ver detalhes Vou efetuar o download do robô Venho aqui, download Beleza, ele vem em WinRAR Obrigatoriamente você tem que ter o WinRAR ou o WinZip para você descompactar o arquivo Deixa eu pegar aqui Ele vai vir no seu computador assim Vai vir com o WinRAR Você vai clicar nele Vai descompactar o arquivo Tem um robô e mais um bloco de notas Pronto, descompactei E aqui eu tenho tanto o robô quanto o bloco de notas Esse aqui é o arquivo XML Que é onde você vai importar lá na corretora Agora eu volto aqui na corretora Deixa eu fechar essa propaganda da Bet365 Caso você utilize na Binary, pessoal Você vem aqui, Binary Plataformas Você vem aqui embaixo, Avançado Clica em Bot Binary Você vai para a plataforma da Binary.com Vai carregar aqui Aí você vem, clica na pastinha Meu computador Aqui no Downloads, onde eu deixei o robô Beleza, cliquei, descompactei o robô Tá vendo? Aqui já está o robô que eu passo lá na aula sobre ele Na Deriv, o mesmo procedimento Bem fácil Venho aqui The Trader The Bot Aí eu faço agora o carregamento na The Bot Venho aqui, o Workspace Clico na pastinha de import Vem o local Select from your... Select XML Clica nele E dá um Open A mesma coisa vai aparecer na Deriv É o mesmo robôzinho que nós carregamos na Binary Tá? Beleza? O mesmo robô está aqui Agora esse mesmo procedimento Eu vou fazer no celular Desde o início Lembrando Se você faz o download Na TraderBots Club O arquivo vai compactado E você tem que fazer o download Do aplicativo RAR Isso eu vou mostrar também Lá na parte que eu começar a falar O passo a passo Através do meu Android Tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro O meu celular é Samsung Lá os meus arquivos Quando eu faço um download Eu sei onde fica a pastinha A pastinha de downloads Na pasta de arquivos Caso você use um Motorola Um iPhone Um Ericsson Sei lá qual marca Pode ser um passo a passo diferente Mas aí é só você ver Onde vai ficar o arquivo Para conseguir descompactar E utilizar Tá? Então Bem simples aqui Agora eu vou passar para o celular Você dá uma olhadinha aí É... Vê o passo a passo Assiste mais de uma vez o vídeo Porque pode parecer confuso No início Beleza? É muito mais prático Pelo computador Mas como nem todo mundo Tem acesso a um computador Eu resolvi fazer Um vídeo no celular Para que vocês consigam também Utilizar os robôs aí Beleza? Então vai entrar o vídeo E daqui a pouco eu volto Vamos lá então pessoal O passo a passo De como utilizar Um bot binary derive Pelo celular Eu vou fazer o mesmo processo O que eu faço pelo computador E aí vocês vão seguir O passo a passo Ok? Eu já estou aqui na Play Store Onde eu faço o download Desse aplicativo Que é o RAR Tá? Você faz o download dele E você vai fazer o mesmo procedimento Que no computador Você tem como descompactar arquivos Para depois conseguir utilizar Feito o download pessoal Vocês vão no meu site lá Vocês podem pegar de outro site Pode pegar do WhatsApp De qualquer lugar Só que eu vou utilizar o meu site Como exemplo Para fazer o mesmo passo a passo Eu venho aqui Clico em login Lembrando aí que o site Está sendo atualizado E reformulado Vai ficar ainda mais rápido Melhor esse site aqui Contato trader binário Vou colocar aqui a minha senha Para fazer o meu acesso Beleza Vou acessar Só pede para mudar a minha senha aqui Porque eu estou com uma senha Bem antiga mesmo Aqui estou acessando a minha conta Deixa ele carregar certinho Beleza Já estou aqui logado Aqui no painel O que eu vou fazer aqui pessoal? Vou nos bots binary derive Vou lá embaixo Tem aqui Acessar robôs binary derive Vou clicar aqui E vou acessar os robôs Que eu libero gratuitamente Aqui no canal Está carregando Beleza Carregado Aí aqui nessa página Galera Estão todos os robôs Que eu faço a liberação O robô 1 O 2 O 3 O 4 E lá embaixo Você muda as páginas Tem 20 robôs por página Assim que eu reformular Esse site Eu vou ver quantos Que vão ficar Mas Vai ser A mesma ideia Vai estar bem intuitivo Como está esse daqui Aí eu vou fazer o download Aqui do robô número 2 Assim como eu fiz Lá no computador Ver detalhes Você clica no ver detalhes Você vai para a página do robô Onde tem um vídeo De instruções sobre ele Como ele funciona Tudo certinho Aqui ó Já estou aqui na página E você vai aqui ó Aqui está o vídeo E efetuar download do bot Você vai clicar nele Vai para o Mediafire E vai fazer o download Ó Clicou aqui Beleza Fez o download Do robô Está vendo aqui ó Fazendo o download Beleza Já fez o download Daquele arquivo em RAR Aí o que você vai fazer Você pode fechar essa tela E pode fechar essa tela também Que é do Mediafire É uma propaganda Fechou a tela Agora pessoal Vai do celular De cada um Tá Eu utilizo o Samsung O Samsung Eu sei onde fica Os downloads Que eu faço dos arquivos Eu tenho que vir aqui ó Quando você faz o download Do em RAR Ele vai estar lá No seu celular E esse aqui É o meu em RAR aberto Tá vendo É o aplicativo Que está aberto Eu venho aqui Na pastinha de download Aqui embaixo Tá vendo Vou clicar E eu tenho esse download Aqui no meu celular Que é o BotBinaryRSI Hashtag 2 TraderBinário Foi o que eu acabei De fazer O download Lá na TraderBotsClub Quando eu clico nele Vai aparecer os meus dois arquivinhos Tá Esse arquivinho aqui de cima É o XML Que você vai É Utilizar na Binary Como que você faz Para extrair Eu não utilizo Né galera Eu não É Não sou experto Em RAR de celular Uma forma que eu achei De utilizar Só Esse arquivo aqui Que é o que nos importa Nesse momento Eu clico aqui Para ficar um chequezinho Marcado E envio para mim Via WhatsApp Faço enviar Venho aqui E compartilho comigo mesmo Vou vir aqui E vou compartilhar Para o meu número Cristiano Vai ficar o número dele Vai ficar o arquivo aqui Tá vendo BotBinaryRSI Automático Já descompactei O arquivo Eu vou lá Na Binary Deixa eu voltar Na Binary Aqui agora Já fiz o download Dou em RAR Já descompactei O XML Agora eu vou usar O arquivo Na Binary Caso você já pegue Pessoal O arquivo Sem estar compactado Você não precisa Fazer Esses Esses passos Do WinRAR Após você pegar Esse robô E deixar No seu celular Você já pode Ir diretamente Na Binary Vou aqui na Binary Estou aqui Na minha conta virtual Está vendo Que eu só vou Testar o robô Para vocês verem O funcionamento Estou aqui Na conta virtual Vou lá embaixo Na Binary Plataformas Cliquei aqui Venho Avançado Aí eu venho Aqui embaixo Bot da Binary Experimente O robô da Binary Ele vai abrir Essa nova página Aqui Deixa carregar aí Beleza Carregado Está aqui a página Do robô da Binary Deixa eu tirar o zoom Aqui Está vendo Por isso que eu não gosto De usar no celular Galera Porque É menos prático Mas para quem Não tem computador Depende do celular Você pode usar por aqui Está vendo Está aqui o robozinho Quer dizer A página de robô da Binary Eu venho Aperto na pastinha Aqui em cima Está vendo Onde eu cliquei É carregar blocos Meu computador Carregar Aqui você seleciona Arquivos Vai aparecer Os seus arquivos Está vendo Se você tem O XML direto Sem precisar Do Winrar Ele vai aparecer Aqui Está vendo É o primeiro arquivo É documento XML O de baixo Bot Binary RSI Está em Winrar Você Caso faça Download Do meu site Vai precisar Daquele aplicativo Do Winrar E seguir O meu passo a passo Caso alguém Te passe Robô Pelo WhatsApp Ele já vai aparecer Diretamente aqui em cima Está vendo Bot Binary RSI Eu vou clicar nele E ele vai carregar Aqui Está vendo Os blocos Foram carregados Com sucesso O robô Já está aqui Com Os dados Desse que eu fiz O download Aí você vem Para cá Para o lado O robô Está aqui Todas as configurações Que tem no computador Quando o bloco Está Pequeno Assim Você aperta Nele Segura Que aí você consegue Expandir Está vendo Expandir o bloco Aqui Deixa eu colocar De volta Aqui dentro Eu venho aqui No 3 Aperte seguro Expandir bloco Aí você consegue Também fazer A mesma coisa Aqui no computador É menos prático É Mas você consegue Utilizar Consegue Se eu quiser Dar um play Agora Venho aqui E dou um play Vou dar um play Aqui Posso tirar o zoom Está vendo Eu tiro o zoom Aqui da tela Estou em conta virtual O bot vai começar A funcionar Está vendo A mesma coisa Que está lá Que está no computador Ele está fazendo aqui Estou pelo celular Está vendo Aqui Eu vou diminuir As barreiras Para que comece A fazer entrada Vou dar um stop Vou fechar Vou abrir o zoom Aqui novamente Para conseguir fechar Essa telinha Aqui da binary Abrir aqui O zoom Aqui está As barreiras 80 a 20 Vou colocar aqui 60 Para ficar entrando Mais rápido Os contratos 60 aqui E 40 aqui Vocês vão ver Como vai ter Como vai ter Contrato aberto De forma mais fácil Quer ver Agora eu vou dar Um play novamente Vou tirar o zoom E ele vai começar A abrir contratos Com mais facilidade Já está acima de 60 Ele vai abrir um contrato Está vendo Vai funcionar Exatamente Como funciona No computador Só que de uma forma Menos prática É mais É mais complicadinho Para você utilizar Está vendo Caso você pegue O arquivo Diretamente Sem WinRAR É só você Diretamente Aqui Descompact Importar o robô Não precisa fazer Aquele procedimento Todo que eu faço Do WinRAR Mas eu aconselho Vocês aí Que realmente Façam Esse WinRAR Porque eu libero Todos os robôs Aqui do meu site São todos Via WinRAR Beleza? Então está aqui Já utilizei Aqui na Binary Bem fácil de usar Novamente Eu gosto de deixar Tudo bem explicadinho Clica aqui na pastinha Meu computador Carregar E o seu arquivo Aqui Vai estar Nessa parte Beleza? Vai estar aqui O seu robôzinho Para você Utilizar Vamos utilizar ele Na Derive Agora Deixa eu voltar Vou aqui na Derive Já estou aqui Logado Na minha conta Da Derive Também Ela ficou Carregando aqui Agora vai Daqui a pouco Ela já normaliza Deixa ele normalizar O tempo Que ficou parado Mas nem precisa Eu vou clicar Aqui no canto Superior esquerdo E vou para Debot Cliquei aqui Deixa ele Carregar Debot Aqui Pronto Já carregou Lá Venho aqui Debot Onde você Utiliza os robôs Vai carregar Aqui a Debot E eu vou fazer O mesmo procedimento Vou só Opa Deixa eu só Desligar aqui O outro telefone Deixa ele terminar De carregar A Debot Ultimamente Está meio Complicadinha Para utilizar Ela fica carregando Muito Vamos ver Se eu consigo Já utilizar Ela aqui Vamos voltar Nela Aqui De Trader Voltar Aqui para De Trader Vai carregar Aqui o Mercado Deixa eu só Mudar para Volatilidade De 10 Aqui Para ver se está Certinho Beleza Vamos lá Vamos lá Para Debot Novamente Venho aqui De Trader Debot Beleza Está vendo a telinha Aqui Normal Também Aí você clica Nessa setinha Aqui em cima Que está do lado Desse botão Reset Aperta nela Vai estar aqui As configurações Do último bot Você aperta Load Aqui em cima Select Text1XML Aí vai aparecer Novamente A mesma tela Você vai lá Clica em arquivos Bot Binary RSI Ele Depois você Dá um open E ele vai abrir O robô Como abre Lá na binary Está vendo O mesmo robô Lá na binary Está aqui agora Está vendo Aqui está aquela Mas o pessoal Está me ligando Aqui Está me insistindo Deixa eu só Terminar aqui Depois eu converso Aqui Está vendo As mesmas Configurações Lá estava 8020 Que é o padrão Do robô Se você quiser mudar Só apertar aqui E mudar Beleza gente É um pouco mais Complicadinho É menos prático Usar pelo celular Mas quem não tem O acesso ao computador Pode usar tranquilamente Pelo celular Beleza galera Espero que tenha Tirado a dúvida De vocês Que queriam utilizar Depois que você Quiser dar um run Aqui embaixo Clicou em run Ele vai começar A utilizar o robô Está vendo Aqui a parte De sumários Aqui as transações Que serão abertas E aqui o journal A parte Que fica O que o bot Está fazendo O pessoal Está querendo me ligar Aqui Mas daqui a pouco Eu atendo Beleza galera Dúvidas tiradas Qualquer dúvida Que vocês tenham Só mandar Aqui Nos comentários Do vídeo Só entrar em contato Segue aí No instagram Também O trader binário Fico a disposição Para contato E é isso aí pessoal Agora eu volto Para o vídeo principal Só para tirar Algumas Dar algumas conclusões E é isso aí Então pessoal Espero que vocês Tenham entendido O passo a passo De como utilizar Um robô binary Diretamente Pelo celular Tanto na binary Quanto na derive Pode parecer Um pouco mais Confuso No início Principalmente Para você Que está fazendo Download De um arquivo Compactado É aquela coisa Que eu falei Se você pegar O arquivo Diretamente Descompactado Você já consegue Utilizar diretamente Na corretora Caso venha Em winrar Você tem que ter Lá o aplicativo Para você Descompactar E depois Carregar Aqui na binary Ou na derive Beleza Então espero Que tenha Sido mais Uma aula Agregadora Aí para vocês Essa é a quinta Aula Aqui da Derive.com Espero que você Veja o curso Por completo São dois cursos Grátis Que já vai Dar um bom Embasamento Para você Começar Aqui nas corretoras Tanto na binary Quanto na derive São aulas importantes Então caso você Não tenha visto As últimas aulas Veja Todas elas Aí Para ter Um melhor Embasamento Beleza Então qualquer dúvida É só entrar em contato Comigo Deixe seus comentários Com a sua dúvida Tem também o Trader Consistente Onde é o meu curso Avançado Onde eu passo Minhas estratégias manuais E com robôs traders Tem o método ABR Tem a Trader Money Onde eu compro e vendo Saldo binary Derive Fiquem à vontade Para acessar os links Qualquer dúvida É só me avisar Até mais Tchau 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 Tchau